Aries Eu tenho uma frase de poder pra você escrever aqui embaixo nos comentários Dizer ela o dia todo e ainda tenho o tarot pra você Sua frase de poder, meu amor, é a seguinte Eu estou aqui, você vai escrever, tá? E falar o dia todo Eu estou aqui para ser pioneiro e me conectar com valores mais elevados Gratidão, 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 espiritualidade Vamos ver o que que significa, né? O que que tem a ver essa frase com as suas cartas Olha, o mago, o mago, meu amor, você pondo a mão na massa, literalmente Você ressignificando tua história, tua vida, sabe? Quebrando paradigmas, padrões Não aceitando o que não tá bom Buscando o melhor Não aceitando o mesmo Se o mesmo não tá bacana Desculpa, amores Eu tô com a rinite terrível hoje Buscando o mesmo, a expansão em todos os sentidos Coloque a mão na massa Eu estou aqui para ser pioneiro Me conectar com valores mais elevados Que frase de poder O valor mais elevado, ó O mago Aqui já entro pra você Com você Faça magia hoje, meu amor Domingo Domingo Faz magia hoje Tem gente que não faz Eu tenho magia pra fazer o dia que eu quiser Eu faço magia o dia que eu quiser Eu sou assim Eu sigo minha intuição Pra tudo Se eu achar que não devo Eu não faço Faça magia hoje, tá? Toma um banho Do pescoço Do pescoço pra baixo Com alguma erva Alguma erva que você tem em casa Pesquise as propriedades Das ervas que você tem em casa Mas faça um banho hoje E siga sua intuição Seja esse mago aqui, ó Siga sua intuição A segunda carta O diabo Tá? Ilusões Ego, tal Tá, tá, tá Tá, tá, tá Me conectar com valores mais elevados Ok Você superando desafios E outra Cuidado Tá? Com aquelas coisas Aquelas situações Fáceis No sentido de Tentação Seja qual for Gastar Se você tá num relacionamento Outra pessoa chegando Pra balançar Com as estruturas Com a pessoa que você tá Tentação, né Fazer o que não deve Tá? Alguma coisa que você tá Então, vamos lá.